Boa noite, boa noite, amigos e amigas. Meu nome é Guerra Dilga, sou diretor do escritório da Fundação Rosa Luxemburgo. Comemoramos mais um evento conjunto com os nossos amigos da Fundação Perseu Abramo. A gente fez já várias apresentações, debates juntos. Lembro que, dois anos atrás, a gente fez a primeira gravação pela TV da Perseu Abramo, apresentando um livro sobre os indígenas no Brasil. E estamos muito felizes de poder, digamos, também transmitir esse evento para os amigos do Brasil e do mundo, até no mundo. Vou falar um pouco sobre, apresentar um pouco a Fundação Rosa Luxemburgo. Estamos aqui com o nosso escritório regional há 12 anos, mais ou menos, em São Paulo. Desde aqui a gente trabalha com parceiros no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai e no Uruguai. E somos ligados ao partido alemão de Linke, à esquerda, que é o maior partido de oposição no parlamento alemão. E, enquanto há políticas internacionais, posso dizer que o único que, nessa negociação, ou essa imposição que a União Europeia está querendo fazer à Grécia, está ao lado do governo grego, do Syriza. É o único partido. E estamos torcendo para que os gregos realmente saiam da melhor forma desse embate violento, que está acontecendo nesses dias. Também somos a força na Alemanha que é mais crítica a essa pretensão hegemônica do Ocidente, dos Estados Unidos, também da União Europeia, de querer impor um sistema único, um mundo unilateral no mundo. E, por isso, a gente, respondendo um pouco a uma pergunta dos nossos amigos chineses aqui, por isso é que a gente se interessa pela China também. Porque, como fundação, a gente trabalha em escritórios, em 17, 18 escritórios, aí pelo mundo. Tem um escritório em Beijing também, em outros continentes, em quatro continentes. Temos quatro aqui nas Américas. E essa questão, obviamente, da China é que é muito interessante. E, por isso, a gente produziu esse livro com a Camila, a Camila que escreveu o livro, sobre o Brasil Made in China. O título talvez já seja uma pequena provocação. A gente fez um mini lançamento, uns dias atrás, no Rio de Janeiro. E um dos debatedores, nessa ocasião, falou que é muito importante que a gente saiba mais sobre a China. A China, que é um grande poder, que influencia as nossas vidas diariamente, mas a gente sabe muito pouco sobre a China. E, por isso, a gente está aqui hoje para conhecer um pouco mais sobre a China, com os nossos convidados, a Camila e o Vladimir. E a gente apresenta, obviamente, o livro, o Brasil Made in China, que trata, entre outras coisas, que é um enfoque muito multidisciplinar, muito informativo, diria eu, trata também de modelos de desenvolvimento, de questionamentos, o que a gente vai aprofundar nessas duas horas próximas. Se trata de questões de hegemonia econômica, que a gente sabe que a China é muito forte nisso, mas também de questões de hegemonia militar. Um dado interessante do livro que a Camila está destacando é que a China não tem nenhuma base militar fora do seu país, nesse momento. O livro pode ser baixado da nossa página web, desde agora, www.rosalux.org. Um bom evento para todos vocês. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e a todas. Muito bom terem vindo aqui, participar do debate. Quero lembrar que está sendo transmitido pela TV da Fundação Perseu Abramo. Nós já temos uma parceria longa, nesse auditório mesmo realizamos aqui o lançamento do livro, não foi? Temos, nesses últimos anos, desenvolvido mais esse tipo de parceria com a Fundação Rosa de Xemburgo, e desta feita, que é a primeira do ano, que nós... Segunda do ano... Qual foi a primeira? Ah, sim, claro. Tivemos recentemente uma excelente atividade. Estava até comentando, como fez uma repercussão importante do Brasil, uma campanha contra a redução da maioridade penal. E, dessa vez, aqui, o debate sobre a China. Convidamos o companheiro Vladimir Pomar, um estudioso, conhecedor da China há muitos anos, para debater com a Camila nessa oportunidade. Esperamos que seja muito proveitoso para todos nós. Agradeço a apresentação do Gerhard Gilger, nosso diretor, e Joaquim Soriano, diretor da Fundação Perseu Abramo. Meu nome é Daniel Santini, eu sou coordenador aqui na Fundação, e estou aqui para mediar, eu vou procurar ser breve na minha parte, porque eu estou cercado de duas pessoas que têm muitas coisas interessantes para falar. A gente teve um café agora há pouco, um pouco antes de começar, e o nível do papo naquela mesa, numa pequena mesa, assim, já foi um aperitivo do que eu acho que vocês vão poder acompanhar hoje. Obrigado a todos pela presença. Está uma noite fria, está um dia que é bom de ficar embaixo da coberta. Para quem está vendo na TV embaixo da coberta, vocês estão perdendo um clima incrível aqui, e tem muita gente interessante também. Vou uma breve apresentação dos nossos convidados. A Camila Moreno, ela é formada em Filosofia e Direito e Mestre em Sociologia. Ela tem acompanhado já tem uns 15 anos as principais discussões sobre biodiversidade e clima, e ela é parte do Grupo Permanente... Me ajuda. De Alternativas ao Desarolho. É um grupo permanente de estudos de alternativas ao desenvolvimento, em bom português. Vladimir Pomar é um jornalista bastante interessado em China, desde mais ou menos 1981. Ele foi um preso político durante a ditadura militar, ele participou do PCdoB, e depois foi um, como militante, ele participou do momento de fundação do PT. Eu acho que a gente tem duas pessoas extremamente qualificadas para falar sobre China, e não vou me prolongar mais. Camila. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada por terem vindo aqui. Eu espero realmente que a gente tenha um bom debate aqui essa noite, e que seja o começo de muitos. Bom, acho que a ideia da conversa que a gente vai ter aqui hoje, e o cenário no qual se insere a produção desse texto de provocação, é propor um olhar sobre as reconfigurações do capitalismo contemporâneo a partir da emergência do fator China, que a gente define como hoje um elemento incontornável para pensar os novos mecanismos, mas ao mesmo tempo a atualização de velhas dinâmicas. e nos colocar perante a esquerda, frente às novas contradições, também os questionamentos, e até onde as teorias com as quais a gente vem tão confortavelmente vivendo, podem se mostrar insuficientes para abarcar a dimensão do processo que vem em direção a nós, eu diria. Eu acho que uma pergunta que para mim foi muito recorrente, e se aprofundou mais quando eu tive a oportunidade de ir à China pela primeira vez agora em abril, depois do texto estar pronto, foi buscar entender como funciona o metabolismo do capitalismo no século XXI. Essa ideia do metabolismo do capitalismo, ela vem de uma vertente do chamado marxismo ecológico, ou de uma tentativa de interpretar a partir de alguns trechos da obra de Marx, já tem, acho que já tem uns bons 15 anos, a gente tem vários autores, a gente tem o Bellamy Foster, eu acho que é o mais conhecido, a gente tem o James O'Connor, mas uma ideia de tentar entender como com a emergência do capitalismo se abre uma ruptura entre os ciclos da natureza, desde o nível mais básico, que as roupas que antes eram feitas de linho, de algodão em algum momento, ou de lã cardada, de ovelha, voltavam para a terra, apodreciam e voltavam a alimentar aquele solo, e quando os grandes fluxos de matéria e energia e as concentrações da produção, como elas vão sendo, vão se estabelecendo dentro de um sistema mundo, elas rompem absolutamente com a possibilidade de uma harmonia ecológica. Isso para mim é uma grande pergunta, porque eu sei que a China, e aqui é bom que nós tenhamos companheiros que podem aportar também, está discutindo um processo hoje de transição a uma civilização ecológica. a uma socialist ecológica civilização. Então, como pensar como do outro lado do mundo, as questões ambientais que a gente enfrenta e que vem motivando tantas lutas sociais no Brasil, como elas se configuram por lá? Graças à China, e só à China, o capitalismo conseguiu alcançar o nível, a escala e a materialidade do consumo de massa que a gente tem hoje. Não existiria o Walmart se não existisse a China. Uma série de produtos, para quem frequenta as lojas de 1,99, ou para quem quiser fazer uma rápida investigação, onde está sentado, que está vestindo, que tem carregando nas suas mochilas, os seus aparatos todos, o mundo hoje é made in China. O fator China, e aí a gente insiste de que é muito difícil falar da China, quando, na verdade, a China está dentro da gente, e nós estamos dentro da China, o grau de interdependência das economias e da dependência material dessa circulação, dessa nova circulação que foi colocada em posta, ela impede que a gente consiga pensar separado as coisas. Então, a China, quando ela entra a partir dos últimos 40 anos, mas tomando força, basicamente, com força total nos últimos 20 anos, ela impõe uma reestruturação do capitalismo em todo o globo. Isso faz a gente se perguntar hoje o que é realmente indústria nacional. Como se organizam as cadeias globais de valor? Como se gera valor sob a propriedade intelectual e com uma produção toda transnacionalizada? Qual o papel da própria agricultura de ser considerada ainda um setor separado da indústria? Eu coloquei aqui uma citação do nosso ex-ministro Graziano, mas hoje presidente da FAO, acho que o Graziano chegou a ser ministro. Foi ministro. E ele, hoje, reeleito diretor-geral da FAO, ele tem a seguinte frase, que eu acho muito elucidativa. Por onde eu vou, mundo afora, encontro o frango brasileiro. E agora vejo o mesmo com os suínos. É, sem dúvida, o produto mais bem acabado da indústria nacional, pois transformamos o milho de alto valor agregado, que também é a grande fonte de alimentação dos mais pobres. Ou seja, a ideia de que a gente olhar para o campo e achar que ali está acontecendo a agricultura e que a indústria é algo à parte, nesse momento, a gente está lidando com um grande processo industrial a céu aberto, onde o próprio frango, ele já não é mais visto desde uma perspectiva econômica como algo separado de várias cadeias globais de valor que ali se encontram, de grandes convergências. Esse processo no qual a China cumpre essa função de engrenagem central, de reorganizar, como nós percebemos esses processos, ela foi, teve um grande impacto na América Latina. Por quê? Porque os governos progressistas e essa onda dos governos que conseguiram alcançar o poder como resultado de lutas em vários países do continente, eles adotaram, segundo a perspectiva essa, de novo, de uma visão do marxismo ecológico, o chamado consenso de Beijing. Após o consenso de Washington, então, um dos entendimentos que se impuseram na região era que a única forma de financiar os grandes programas sociais e de fazer profundas transformações com as quais esses governos estavam comprometidos era apostar na exportação de commodities para a China. Essa exportação, obviamente, aprofundou um processo que vem sendo chamado, e para quem está na militância dos movimentos sociais, como o neo-extrativismo ou mesmo o extrativismo. E todas as suas consequências, com geração de economias de enclave, com o aprofundamento massivo da mineração em todo o continente, mas também do agronegócio. E que está na base dos grandes e graves conflitos socioambientais com os quais a gente vem vendo o avanço dessa fronteira. E depois a gente vai ter um comentário sobre a Amazônia, e como a Amazônia se coloca como essa grande fronteira. Nesse processo, um também dos debates importantes na esquerda é a chamada reprimarização da economia. Como a forma de produzir a partir da China, e como essa reestruturação que ocorre desde a China, ela nos coloca hoje num impasse, principalmente para a economia brasileira, e a gente estava conversando isso antes, de qual um projeto, o qual seria um projeto de ter uma indústria nacional, e se é possível hoje, no mundo tal como ele está configurado, essa ideia de décadas atrás ser retomada e se reestruturar um parque industrial brasileiro, ou quais seriam, na verdade, os nichos de uma indústria do capitalismo do século XXI que o Brasil poderia ocupar, sempre a reboque de um motor puxado pela China. Então, eu acho que o exemplo do frango e a força com que o agronegócio brasileiro vem se estabelecendo, sempre com esse horizonte de poder atender o mercado chinês, na recente visita do primeiro ministro chinês ao Brasil, onde foram assinados uma série de acordos que envolvendo grandes investimentos, uma das coisas foi o levantamento do embargo à carne brasileira. A China é hoje o maior mercado para carnes frescas do mundo. A gente tem vários frigoríficos que já começaram a reembarcar essa carne. Mas o horizonte de pensar toda essa demanda de matéria-prima, ele não pode ser desconectado do processo que ocorre na China hoje e que, em escala mundial, é a urbanização massiva. A gente tem aqui uma autora que fez um livro sobre esse processo, tentando abarcar as várias dimensões do que isso significa desde a nossa percepção estética dessa reconfiguração de como se organiza esse espaço do viver. O que eu pude ver na China foi algo de uma escala que eu jamais tinha experienciado. E eu já visitei vários países, mas nunca vi algo do tamanho do que eu vi na China. Consegui ver lá materializado várias das nossas lutas, porque o minério de carajás, que é o minério de ferro da melhor qualidade do mundo, ele alimenta essa urbanização massiva de uma forma descomunal. Se o Brasil hoje parasse, o que não vai acontecer, de exportar esse minério de ferro, eu não sei como que a China poderia, outsourcing, de buscar essa quantidade de ferro em outras partes do mundo para fazer essa transformação, da mesma forma com que a soja brasileira, também se hipoteticamente o Brasil não vendesse mais, não expandisse mais a sua fronteira sojeira, como que o padrão de alimentação, que a gente vê modificado na China, padrões de alimentação milenares, culturas alimentares que estão sendo também massivamente em uma geração transformados. Só para vocês terem uma ideia, tem um debate do World Urbanization Prospects, do ano passado, da ONU, de 2014. Claro, são estudos que podem ser bastante extrapolados, mas eles trabalham com uma cifra de que até 2050, o processo de urbanização mundial vai levar 2,5 bilhões de pessoas a viver em grandes, massivas configurações urbanas. Isso é qualquer coisa, sempre com mais de 10 milhões de habitantes. Qualquer coisa menos que isso, hoje em dia, principalmente com todo o debate das mudanças climáticas, ele é considerado não custo-eficiente. Por quê? Porque é muito caro implementar sistemas sofisticados de tratamento de água, de distribuição e geração de energia elétrica, de transporte massivo urbano, que eu vi na China, eletrificado, mas também sistemas de monitoramento e segurança, se não nesses grandes conglomerados urbanos, que, nas suas áreas, vão se conectando e vão deixando muito pouco espaço para o que seria esse rural, ou essas ilhas que vão ficando no meio. Mas para materializar esse mundo, essa ideia, esse imaginário de que o mundo é uma trajetória inexorável da humanidade, ser toda concentrada, a gente até comentava antes, que talvez não ser toda concentrada territorialmente, mas ao revés, urbanizar massivamente o campo, até porque na China, algo com menos de 50 mil pessoas é um povoado. Então, também a ideia do que é uma cidade, o que é outra coisa. Mas isso só funciona com uma também massiva demanda energética que vai ter que ser alimentada. Num momento onde se discute também uma transição para além dos combustíveis fósseis. Então, como realmente ser coerente com o discurso de energias renováveis, quando essa infraestrutura materializada nesses territórios, ela, na verdade, está se preparando para demandar mais e mais energia, com mais e mais consumo. Por isso a gente propõe como uma forma de um pouco tentar pensar até onde os nossos esquemas dão conta, quem sabe colocar as coisas numa perspectiva maior, no tempo chinês. Então, o AC, DC, poderia ser antes da China, depois da China. Considerando que a China tem 5 mil anos de história, se organizou de uma forma imperial, e esse império não com uma conotação negativa, que a gente possa falar do imperialismo, mas numa conotação de que é possível, dentro de um governo, estabelecer a justa medida e equacionar as necessidades do cidadão. Desde o interesse nacional, eu acho que, pelo que eu vi, sem dúvida a China está atendendo aos interesses dos seus cidadãos, que todos me pareceu, eu acho que sim, existe, tem, sim, existe questionamento, mas que existe também uma adesão muito grande à ideia dessa prosperidade que está sendo construída. A pergunta que fica para nós, com o debate com o Brasil, é a que custo? Que outros territórios, que outras partes do mundo, que outras formas de vida estão sendo completamente subjugadas e transformadas, de novo, não de uma forma como nós conhecemos de imposição de bases militares ou de uma ofensiva de colonização de imaginários, como a gente tem com Hollywood, Disney, etc., mas com uma forma muito mais sutil, uma forma negociada e uma forma na qual o próprio Brasil é ator que chama, que atrai, que quer, que oferece um menino desses investimentos. Falando um pouco da relação entre Brasil e China, ela não começou ontem, ela tem pelo menos 40 anos de uma parceria bilateral muito importante, que teve um papel numa contestação de uma ordem mundial dentro do multilateralismo em direção ao mundo multipolar, sim, muito importante. A gente tem iniciativas como, por exemplo, o Satélite China-Brasil, que é uma coisa bastante inédita, mas a gente tem, mais recentemente, na era BRICS, também acordos que são mostras de contra-hegemonia. A gente tem acordos, embora para a venda de soja, mas que foram feitos em swap sem passar pelo dólar. Isso não é uma coisa menor. Tem o debate dentro do banco dos BRICS também, que é uma coisa importante. Agora, nesse sentido, a China vem ocupando, daí mais recentemente, sim, dois minutos, posições extremamente estratégicas dentro do tecido, tanto do território brasileiro, quanto das infraestruturas a longo prazo. A China, ela entrou no, as estatais chinesas, CNOC, esse NPC, que é a China National Offshore Oil Corporation, e a China National Petroleum Corporation, estão num consórcio vencedor do leilão de Libra, junto com Petrobras, Shell e Total. A State Grid, que é a estatal chinesa de transmissão de energia elétrica, está no consórcio vencedor da linha, da construção da linha de transmissão de Belo Monte. E a China também entrou numa outra concorrência, numa licitação, que vai ter um resultado até outubro, do CISGAS, que é o sistema dos sistemas de monitoração, de monitoramento, desculpa, da Amazônia Azul brasileira. Então, além de todos os investimentos, a gente tem a China entrando em pontos nevrálgicos, dentro do redesenho do território que passa pela abertura do Arco Norte, como, para o grande complexo agromineral brasileiro, conseguir acessar um caminho pelo Pacífico mais rápido, pelo canal do Panamá, pelo talvez futuro canal da Nicarágua, enquanto não se desenvolve a também faraônica ferrovia transoceânica, transcontinental que seja. Então, a pergunta que fica para nós nesse debate é tentando se colocar dentro da escala que pensa e que planeja a China, reconhecendo a grandeza da cultura chinesa e todo o aporte de uma experiência, de um projeto civilizacional, a custa do que quando a China, dentro desse metabolismo do capitalismo, assume o discurso do desenvolvimento, assume o discurso da urbanização, assume o discurso da... e a prática é a materialização do consumo de massa, a que custo, qual é o custo ambiental, civilizacional e principalmente de alternativas para sair do capitalismo que se colocam para nossas lutas aqui no Brasil e aqui na América Latina. Então, eu encerro por aqui, acho que fiquei dentro do tempo e depois a gente vai fazer mais. Obrigado, Camila. Eu tinha ficado de dar um recado no começo e o pessoal que está fazendo a transmissão pediu para ninguém usar o Wi-Fi. A gente está transmitindo ao vivo com uma boa qualidade e isso atrapalha e felizmente, durante toda a fala da Camila, eu fiquei olhando e ninguém olhou o celular. Eu sei que tem muitos professores aqui e é difícil ter uma sala tão concentrada assim. Acho que é um bom sinal avancemos com o Vladimir Pomar agora. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Primeira questão relacionada com a China que eu acho importante levar em conta, a Camila se referiu a um passam, é que a escala chinesa é muito diferente da nossa. populacionalmente nós temos 200 milhões de habitantes, a China tem um bilhão e está chegando nos 400 milhões de habitantes. Se não tivesse a política de filho único, hoje provavelmente a China teria mais 700 milhões de habitantes, além do um bilhão e 400 que tem. Então, é importante porque essa é uma questão chave para a China. Eu estava comentando que a China, por exemplo, hoje, o plano deles de manter um crescimento anual de 7% ao ano está relacionado com a possibilidade de criar 8 a 10 milhões de postos de trabalho por ano, mantendo ainda um desemprego de 4%. Então, as escalas são diferentes e as histórias também são diferentes. Eu gostaria de lembrar que a China passou entre 1966 e 1976 por um processo de que se chamou revolução cultural. Eles tentaram, na realidade, desenvolver suas forças produtivas, desenvolver sua capacidade de produção com grandes mobilizações sociais. Então, talvez tenha sido no mundo a maior tentativa em escala de conseguir algo parecido com o projeto de construir uma civilização igualitária com capacidade de atender as necessidades de todos. Em 76, a revolução cultural fracassou. Na verdade, ela foi fracassando durante o tempo, foi perdendo apoio no curso do tempo. Mas, em 78, quando eles começaram a discutir as reformas no socialismo chinês deles, eles constataram que a China era igualitária por baixo. Tinha 700 milhões de pobres e 400 milhões abaixo da linha da pobreza. Então, apesar de toda a tentativa massiva que eles fizeram para construir algo, digamos, ecologicamente correto, o resultado foi um processo ainda de manter o empobrecimento. Então, é a partir dessa experiência que eles resolveram fazer aquilo que eles chamaram mais adiante de retirada estratégica. Eles, na verdade, voltarem a desenvolver as forças produtivas mais de acordo com aquilo que o Marx tinha dito. Você não consegue superar uma formação social antes que essa formação social desenvolva todas as suas potencialidades. Ou seja, em outras palavras, você não consegue construir uma sociedade nova, diferente do capitalismo, sem antes o capitalismo desenvolver todas as suas potencialidades. Isso é algo complicado porque, na verdade, os chineses fizeram uma revolução que pretendia construir o socialismo. Como fazer isso? Então, a fórmula que eles vêm aplicando desde então é o quê? Primeiro, manter um Estado socialista e manter um Partido Comunista socialista. Mas, por outro lado, ter uma economia de diferentes formas de propriedade. Então, a sua economia socialista tem instrumentos fortes estatais, são as empresas estatais que atuam no mercado da mesma forma que atuam as empresas capitalistas e concorrem com elas. Isso não foi fácil da China fazer. Em primeiro lugar, eles estabeleceram em 79 a abertura da economia chinesa para os investimentos estrangeiros. por quê? Porque eles não tinham capital acumulado suficiente para tocar o projeto de desenvolvimento deles. Eu estava comentando que eles brincam às vezes com os brasileiros dizendo nós aprendemos de vocês, aprendendo da Zona Franca de Manaus, só que botamos os pés no chão e a cabeça diferente. Ou seja, a Zona Franca de Manaus na verdade ela importa produtos manufaturados do estrangeiro, monta em Manaus para atender o mercado interno. A China fez o contrário. Ela chamou empresas estrangeiras de vocês vêm para cá, vocês têm que trazer alta ou nova tecnologia, vocês têm que fazer uma joint venture com uma estatal chinesa e vocês têm que só vender para o mercado internacional. internacional. Vocês não podem vender para o mercado interno. Esse foi o primeiro processo. Em outras palavras, o que a China fez? A China possibilitou através das zonas econômicas especiais a transferência de tecnologia para as suas empresas no mercado doméstico enquanto elas entravam no mercado internacional na garupa das empresas estrangeiras. com base em que? Com base de que o capitalismo desenvolvido nesse momento estava enfrentando uma crise de lucratividade como nunca tinha enfrentado antes. E começava a fazer aquilo que nós conhecemos do período de 1970 para cá, que foi a deslocalização seja de capitais financeiros para o cassino internacional de dinheiro, seja deslocando plantas industriais segmentadas ou não para diversos países onde houvesse mão de obra mais barata. Os chineses se aproveitaram já do processo de desindustrialização, principalmente dos Estados Unidos, para fazer esse crescimento, para fazer esse processo de desenvolvimento. E só aos poucos eles foram abrindo o mercado interno chinês. Como é que está meu horário? Eu quero seguir firmemente o horário aí, senão se aproveitando da idade e tal. Mas então eles se aproveitaram da crise do capital a partir dos anos 70 para realizar o processo de desenvolvimento das forças produtivas, principalmente importando alta tecnologia. Eu acho que eles importaram mais alta tecnologia do que dinheiro, no sentido de dar musculatura interna para as suas indústrias e a partir daí foram paulatinamente abrindo o mercado chinês a competição internacional e também entrando na competição do mundo. Do ponto de vista do Brasil, o Brasil só foi começar uma relação mais intensa com a China a partir de 2004 com o Lula. Até então entre 1974 quando foram atadas as relações porque antes também não havia relações com a China, não houve reatamento de relações. Na verdade a China atou relações com o Brasil a partir de 1974. A tentativa de 1964 os nove chineses que vieram para cá tratar das negociações para estabelecimento de relações através da viagem do Jango na China foram presos, torturados pela ditadura militar e foi uma negociação difícil para eles voltarem para casa terrível. Exatamente. Então do nosso ponto de vista a partir de 2004 começa uma relação do Brasil com a China. como eu vinha estudando a China eu dizia para os meus amigos do PT nós precisamos fazer o que os chineses fizeram. O mesmo tipo de coisa que eles fizeram com os estrangeiros nós precisamos fazer com a China. Ou seja, nós precisamos primeiro ter projetos. O Brasil infelizmente não tem projetos. Não só um projeto de país é uma dificuldade a gente ter um projeto de país como ter projetos executivos de industrialização de aumento da produção interna tanto de duráveis quanto não duráveis. Então na verdade nós não aprendemos com os chineses a fazer com eles o que eles fizeram com os outros. Seria o caminho melhor não só para nós como para os outros países da América Latina. A dificuldade nossa brasileira e dos outros países da América Latina é estabelecer uma relação desse tipo. Em grande parte por quê? Porque a economia brasileira na verdade hoje é oligopolizada ou monopolizada por grandes multinacionais estrangeiras que não são chinesas. As chinesas são de 2008 2007 para cá. Uma ou outra já tenho 10 minutos ou ainda tenho 10 minutos? Então para intensificar o debate porque essa relação é muito importante. Camila tem razão. A China hoje joga um papel muito importante no mundo. Ontem teve uma projeção de uma empresa de pesquisa internacional dizendo que no ano 2050 a China será a maior economia do mundo. Passará aos Estados Unidos. Já passou em termos de paridade e poder de compra. Mas em termos de PIB global ainda não passou. De PIB ainda está em segundo lugar. Mas em 2050 é certo que vai acontecer isso. O Brasil engraçado vai continuar em sétimo lugar. Embora Inglaterra França etc não caiam. Mas a Índia vai passar em terceiro lugar. Então o processo de industrialização da Índia está mais em terceiro lugar. Então o Brasil precisaria na relação com a China aproveitar as oportunidades que a China oferece hoje do ponto de vista de capital. A China tem cerca de 5 trilhões de dólares acumulados. Capital acumulado. A China hoje tem uma tecnologia própria. Na verdade todas as tecnologias de smartphone etc são da ZTE e da Huawei são empresas chinesas que estão localizadas no Brasil já. Então nós podemos fazer com os chineses na minha opinião o que os chineses fizeram com os outros. Mas isso depende de nós. Porque se depender só dos chineses eles do ponto de vista do interesse nacional eles vão continuar apesar de ter uma produção enorme de grãos eles produzem por anos mais de 600 milhões de toneladas de grãos e eles vão continuar querendo exportar grãos importar grãos de outros lugares que podem ser mais baratos do que a produção que eles estão fazendo. Então isso faz parte deles mas então o problema é nosso o problema do Brasil saber como negociar isso e aproveitar as oportunidades que a China oferece isso. Então para começar eu fico aqui só para esquentar o debate. Obrigado Vladimir. A gente vai abrir para perguntas vou pegar cinco perguntas eu estou aceitando inscrições enquanto isso fazer um breve agradecimento aqui para algumas pessoas que trabalharam no livro além da Camila Moreno que é a autora tem a Verena Glass que escreveu o prefácio a gente tem o Paulo Arantes que escreveu a orelha do livro a Ana Rush que fez a coordenação editorial a Lilian Aquino que fez a revisão e a Luisa Polifranco que fez o projeto gráfico a gente tem essa turma toda que garantiu a feitura desse livro e aí quem eu acho que a maioria já pegou um exemplar quem quiser levar mais um exemplar ou tiver um amigo que estuda que tem interesse no tema é só pegar conversa na porta quem está fazendo o controle lá tem essa possibilidade também. tem uma lista de presença circulando acho que todo mundo assinou também uma lista de avaliação eu estou atento a vocês quem quiser fazer pergunta tenha um gesto assim é só e se ninguém tiver uma pergunta eu já vou fazer uma primeira pergunta pode? ela vem aí na glass que eu acabei de agradecer pelo prefácio do livro na verdade eu queria fazer uma provocação para os dois também a partir da reflexão que a gente fez aqui na fundação a gente a história desse livro ela é interessante porque ele partiu de um pedido que a gente fez para a Camila de escrever um paper pequenininho assim sei lá umas quatro cinco páginas sobre os impactos dos investimentos chineses na Amazônia e a coisa foi indo foi indo foi indo estordou o livro mas acho que isso ainda é uma questão que eu que eu reflito muito sobre isso porque tanto na fala da Camila quanto na fala do Vladimir o cerne das discussões foi a economia o crescimento econômico as possibilidades o que se ganha com essas relações entre Brasil e China apesar de que a Camila colocou bastante é claro que existem perdas eu acho que foi interessante essa última reunião entre o governo chinês e o governo brasileiro e aí a notícia de que nessa quebradeira nesse aperrengue econômico geral do Brasil o governo chinês então estaria disposto a aportar sei lá cerca de 53 bilhões em várias coisas aqui no Brasil e aí muita gente respirou aliviada e muita gente falou assim ah meu Deus eu pessoalmente trabalho bastante com várias populações da Amazônia que estão numa região que a Camila citou que é o Arco Norte que é todo um projeto de infraestrutura para escoamento dos grãos dos minérios e do petróleo também via Pacífico então o que o Tapajós são as eclusas do Tapajós as telespires as hidrelétricas no Tapajós Bacia Tapajós e as telespires são mais ou menos são sete hidrelétricas que estão sendo planejadas na região já são dez portos que estão sendo construídos naquela regiãozinha de Taituba no Pará para escoamento de grãos então todas as multinacionais graneleiras estão lá ADM Cargill Monsanto etc. e então na verdade é um processo de toma de um território onde não houve consulta das pessoas que estão lá inclusive já houve especulação mas lá não mora ninguém claro que mora gente e aí a questão é a seguinte eu acho que a grande discussão é esse a único é o que se propõe esse consenso de Benjim esse capitalismo made in China essa nova demanda de commodities ou seja a China hoje é a maior consumidora do petróleo do minério da soja brasileiras são commodities primárias que são cuja extração ou produção tem altíssimos impactos sociais ambientais como a Camila bem falou essa é a única saída que a gente tem para pensar num modelo de futuro que se apresenta para a gente esse crescimento esse consumo enlouquecido de coisinhas chinesas que a gente compra em qualquer se a gente vai para Paris a torrezinha Eiffel é chinesa se a gente vai para não ser aonde a Havaiana começa a ser chinesa falsificada falsificada não como é que se chama que a gente estava falando réplica é replicada enfim é isso que a gente vislumbra como o único futuro possível a questão econômica nesse sentido se você fala mas a questão da preservação cultural a preservação espiritual das populações ou mesmo nós brasileiros a gente ou a América Latina hoje quer ser o grande supermercado fornecedor porque vale a pena em termos de dinheiro eu acho a gente ganha bem a gente vai ganhar quem sabe sei lá um aporte de 53 bilhões para tirar o governo do perrengue que está nesse momento nesse aperto fiscal que a gente está passando mas qual que é o custo disso eu acho que acho que é uma questão chave que a gente tem que começar a discutir em cima desse modelo e não é o Brasil apenas é a América Latina como um todo então o canal da Nicarágua que a Camila ela citou rapidamente é um projeto chinês faraônico na verdade que vai arrebentar o país de lado a lado para permitir o escoamento das commodities brasileiras entre outras de outros países e a gente tem que se perguntar se a gente realmente tem essa perspectiva de acar com isso acho que é um pouco esse questionamento Ana mais perguntas não só uma para pensando até na organização didática para a Camila falar um pouquinho mais só o que é o consenso de Beijing que foi uma coisa que eu fiquei sabendo um pouquinho melhor trabalhando com o livro que talvez algumas pessoas aqui não saibam e também um dado que eu também aprendi fazendo o livro que a Camila me corrija me complementa que parte do feijão preto que aqui no Brasil vem da China eu achei isso muito curioso é das bandeiras de muitos países também feito na China eu vou fazer uma pergunta se alguém mais tiver pergunta é só levantar a mão para mim enquanto eu falo eu queria perguntar para os dois na verdade mais uma provocação sobre um tema que a gente conversou já um pouco antes que é o da urbanização a gente teve nesse espaço na semana passada uma conversa com o David Harvey e entre os temas que foram discutidos está a possibilidade de se pensar em desurbanização como uma possível saída como um possível caminho queria abrir para os dois comentarem isso e avaliação se a gente está num caminho de viver com o campo cada vez mais vazio mecanizado sem ninguém e em cidades extremamente cheias lotadas onde a gente pega um modelo chinês e o Paulo Arante cita isso na orelha do livro tudo é mega tudo é gigante em outras dimensões é o que o Vladimir falou agora eu queria abrir para os dois falarem sobre isso boa noite eu queria na realidade falar sobre uma outra coisa sobre ferramentas de governo que é uma coisa tão básica tão elementar e nós talvez já tivemos isso nas décadas de 30 40 não sei dizem que tivemos e depois nós abandonamos nós não temos modelo não temos esse tipo de resposta esses questionamentos porque ninguém faz planejamento estratégico ou se faz um planejamento estratégico que eu estou falando de longo prazo ele não é interessante porque ele demora para ser feito e a minha experiência prática é a seguinte a classe política a classe dirigente não gosta de um planejamento estratégico e não gosta da elaboração de modelo porque isso acaba no ponto de vista tacanho pequeno deles sendo uma camisa de força para coisas do tipo pintou 70 bi aí porra vamos fazer uns projetos para a gente gastar isso turma vamos nessa amanhã vai no para não dizer Estados Unidos vai para a Europa fecha um outro opa tem uns 200 200 bi ali vamos nessa se você tem um planejamento estratégico você acha que tem que fazer uma não preciso dizer aqui para vocês você tem que fazer uma ferrovia trans oceânica ou interoceânica você tem que caminhar dentro daquilo vamos fazer trem-bala não vamos fazer trem-bala vamos fazer essa cachoeira de eclu de hidrelétrica sem eclusas como nós temos muita que não tem eclusas nós não fizemos um planejamento estratégico eu não vejo ninguém começando a fazer mais perguntas uma última eu vi que você é graduado em direito é uma pergunta sobre o direito acredito que foge um pouquinho do assunto mas me deixou curiosa se a China e o mundo são tão intrínsecos entre si aonde se encontra a soberania de cada estado é possível falar de soberania e de direito internacional ainda dentro desse panorama econômico em que o Brasil é dominado por monopólios e oligopólios os estados não são mais independentes ao meu ponto de vista e eles são intrínsegos e como é que você vê tudo isso? Obrigada Fechamos esse bloco a Camila começou primeiro dessa vez eu vou passar primeiro para o Vladimir começar são bem provocativas mesmo do ponto de vista geral nós temos dois caminhos ou nós consideramos a China inimiga porque ela está vendendo comprando minério e soja nossa deixamos de lado o fato de que a indústria automobilística era americana e francesa japonesa que nossa indústria química foi levada para o exterior por monopólios americanos e alemães e vai por aí a fora né ou nós achamos que a China pode ser uma aliada e nós estabelecemos uma política política de relação com a China depende de nós não é do chinês o problema é nosso né já entrando na parte do planejamento os chinês estão com o seguinte planejamento atual atual é comemorar os dois cem anos 1921 em 2021 faz cem anos foi fundado o PC chinês e 2049 porque em 1949 foi a fundação da República Popular da China ou seja eles planejam a longo prazo cinco anos para ele é planejamento de curto prazo nós não temos nem planejamento de cinco anos na verdade todo o nosso sistema de planejamento foi destruído durante o período neoliberal durante o período do Fernando Henrique né antes a gente tinha alguma coisa como você diz antes tinha alguma coisa nós não temos atualmente nada então volto a dizer o problema nosso não são os chineses somos nós nós é que temos que ter política nós vou citar dois exemplos para você do tipo de política que é feita para o chinês do Brasil respondendo as perguntas a Baustio topou montar em consórcio com a Vale uma siderúrgica no Maranhão a Vale enrolou 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 nunca viabilizou a instalação da siderúrgica que poderia ser muito importante para nós nós não fabricamos nem trilho mais mas é o Brasil não fabrica trilho porque também as nossas ferrovias foram todas arrebentadas não tem ferrovia um país continual como o Brasil não tem ferrovia não tem navegação fluvial tem rio para dar de pau tirando a Amazônia onde é que a gente tem navegação fluvial hoje nós não temos então coisas desse tipo dependiam de nós o Ike estava querendo trazer lá de Wuhan a Wuhan Steel que ele usou trabalhou na Wuhan Steel para o Brasil depois enrolou a Wuhan Steel também não trouxe então nós além de nós não temos planejamento para trazer indústrias para instalar indústrias aqui nós temos dificuldade em estabelecer uma política própria para isso não temos projeto nem projeto executivo o pior é isso quem faz projeto executivo no Brasil são as empreiteiras que estão enroladas no Lava Jato elas é que fazem os projetos executivos de acordo com os interesses delas então esse é um problema que o Brasil tem que resolver o Brasil tem que botar sua independência na frente e dizer nós vamos negociar não só com os chineses mas com os americanos com os franceses com os alemães etc em condições de igualdade de acordo com o nosso interesse o problema é nosso se nós acharmos que o problema é dos chineses vai ser difícil de resolver porque os chineses estão defendendo o seu interesse nós é que não defendemos o nosso então acho que é um problema digamos filosófico quanto ao problema da urbanização aí está relacionado com o problema da industrialização o grande problema nosso é o seguinte é possível manter a ecologia ou manter o meio ambiente ou conservar o meio ambiente com o processo de industrialização eu acho que a curto prazo é difícil mas a médio e longo prazo se faz isso os próprios chineses eu acho que estão começando a dar a virada ecológica seja com cidades que são arborizadas as cidades chinesas são muito mais arborizadas do que as nossas por incrível que pareça né seja com reflorestamento em larga escala seja com uso de energia solar para diminuir para reduzir o volume de energia consumida seja com uso de eólicas então não digo que isso vai ser resolvido a curto prazo não isso é para 100 anos 200 anos para virar mas é uma virada estratégica também não não considero que a China seja um país capitalista acho que a China é um país socialista de mercado concordo com o conceito que eles deram em 94 que corre o perigo de virar capitalista como que também corre o perigo de virar não socialista mas comunista porque se conseguir desenvolver e depois puxar os cordéis que é um detalhe interessante que em geral não se fala as empresas estrangeiras que estão na China tem contratos de validade elas não estão lá de eterno podem ter contratos de 90 anos 50 anos 40 anos mas elas tem tempo de vida como empresas estrangeiras porque tem necessidade disso para ter sua lucratividade então nós podemos fazer coisa igual não sei mas pelo menos devemos ter alguma coisa igual em perspectiva então gente independência depende de nós mas eu acho que nós vamos precisar fazer um novo grito de independência não sei quem vai fazer hein Camila topa fazer junto uma coisa que eu achei muito interessante é que a história do Brasil poderia ter sido muito diferente em algum momento teve alguma crise com o preço do chá e o Dom Pedro II pensou em fazer plantar chá no Rio de Janeiro e daí teve uma missão que foi a China para tratar de imigração massiva de chineses para plantarem o Rio de Janeiro com chá aí teve vários problemas não deu certo a gente ficou só com a vista chinesa que foi para quem não sabe a história da vista chinesa como na lembrança daquilo mas teria sido bastasse um momento assim de interessante sobre a virada ecológica eu acho que ontem tem bastante gente aqui que estava no debate que a gente fez testemunhas assim de que essa virada ecológica justamente é o que nos preocupa porque ao mesmo tempo que a gente desde uma perspectiva marxista ecológica ou ecossocialista a gente quer sair do capitalismo e o que a gente vê como o grande discurso hegemônico e os grandes mecanismos que estão sendo postos em prática e os grandes ajustes estruturais em termos de novas legislações é um debate bem bem interessante até para a gente já agendar um próximo mas é realmente a instauração de uma fase verde do capitalismo onde não é que o capitalismo o marrom como eles chamam a economia marrom vai desaparecer mas que eles vão convivendo e vão se adequando e eu vou criando novos mercados mercados raríssimos mercados de carbono mercados de serviços ambientais eu vou criando mercados transacionáveis de direitos e o que a gente vê na China justamente é um discurso da transição para uma civilização ecológica socialista mas a gente também vê coisas de ponta do capitalismo verde acontecendo lá e eu acho que nesse sentido uma coisa interessantíssima seria poder fazer um debate direto sul-sul que a gente acaba discutindo muito regionalmente que eu acho que isso reforçaria muito sobre a soberania a pergunta dela acho que justamente o exemplo que eu falei aqui do petróleo da China ter ganho o leilão de Libra não por acaso porque eu acho que se não tivesse a China talvez não tivesse nenhum ganhador no leilão é porque justamente a China é a maior compradora desse petróleo que vai sair do pré-sal e todos os acordos que estão aí tanto desse processo metabólico de que a gente acha que é uma commodity homogênea saindo o barril do petróleo mas ali embarcado naquele barril tem uma série de cadeias de produção de valor de toda assim chamada indústria naval brasileira que tem um sub-item que é toda uma indústria de defesa naval etc, etc mas o dutos esse duto puxando siderurgia siderurgia puxando mineração puxando software sofisticadíssimos etc, etc, etc outro ponto importante em termos de a gente debater qual o sentido de falar de soberania hoje como ela se configura é essa entrada agora gravada inscrita no território da China na Amazônia e como bem falou o professor Pomar não é uma coisa para cinco anos então quando a gente mostra tenta mais ou menos delinear os planos que não dá nem para dizer que são planos chineses porque a gente tem todo o conglomerado do agronegócio brasileiro que a gente não precisa explicar o que é e agora a gente tem um expoente com o ministro da agricultura dizendo essa necessidade é uma necessidade estratégica do agronegócio porque o preço da soja está estabilizado ou seja a única maneira deles continuarem lucrando é mudar o modal sair das ferrovias e passar para a hidrovia arrasgando os territórios ao custo que isso seja diminui em mil quilômetros o frete isso é muita coisa isso dá um ganho para o agronegócio brasileiro que está investindo também na África junto com a China que talvez a gente não consiga nem escalonar e como disse a Cátia Abreu no início do ano as pessoas podem até ter crise econômica e parar de comprar minério de ferro mas comer elas continuam tendo que comer pelo menos três vezes por dia e essa mudança do padrão de alimentação ela vai toda na soja porque a soja hoje em dia ela é matéria-prima industrial para fazer qualquer coisa vão no supermercado tentem abstrair a soja do supermercado sobrará muito pouca coisa então a China como parceira estratégica do neodesenvolvimentismo eu acho que realmente ela coloca um problema para nós mas para nós quando a gente fica falando nós, nós a gente não planeja a gente não tem planejamento nós quem encara pálida porque como a gente fala interesse nacional qual é o interesse nacional porque para a execução do interesse nacional do agronegócio e os grupos as elites que ele movimenta e a qual estão com a faca e o queijo na mão hoje em dia uma série de outros interesses e outros direitos são absolutamente violados e subalternizados de uma forma que a gente discutiu até no final de semana de uma reprodução de colonialismo interno muito séria e que a gente segue justificando isso não, mas a gente está nesse projeto nacional e temos aqui o desenvolvimento e depois vamos repartir mas eu acho que se coloca de novo a pergunta já que aqui somos todos camaradas companheiros da esquerda e para sair do capitalismo que estrada é essa que estamos todos embarcando que acena ainda com o futuro nuclear a gente discutiu também isso antes o professor Palmar também ficou duvida um pouco que a China inverede por esse caminho mas tem um discurso muito forte também viabilizado pelo debate de clima de descarbonizar a economia a energia nuclear é uma energia considerada carbono neutro a gente precisa de energias de base para base load para a indústria que não se nutrem só de eólica e painel solar a gente está falando de coisas também não é para 20 anos não é para uma transição agora porque tanto a solar quanto a eólica elas também dão um boom industrial a gente vê agora várias reportagens de mulheres indianas de Sari construindo painéis solares e como isso está ajudando a gerar empregos etc mas em 20, 30 anos qual é o horizonte quando a gente fala em China de 50 anos que o que essas infraestruturas massivas urbanizadas elas estão materializando nos territórios e que vão se tornar bombas essas bombas de sucção de todo tipo de recurso e não é só soja e minério o Brasil exporta hoje em dia pellet de celulose pensem nos monoculturas de eucalipto ralada assim em briquets que são usados para calefação saindo pelo menos lá do Rio Grande do Sul vai para a China mas também de novo a China não é o destino final disso porque a indústria europeia também foi para a China então na China estão todas as grandes empresas europeias indústrias de base está lá desde a Stella Artois que faz as máquinas todas para servir shopping que vocês devem tomar em algum momento talvez não da Stella Artois saem da China a gente tem todas as montadoras internacionais também norte-americanas também lá na China a gente tem a Schindler que se apresenta como a maior empresa de mobilidade do mundo porque ela move em elevadores escadas rolantes em esteiras um bilhão de pessoas por dia está na China produzindo desde a China para o mercado mundial e para o mercado chinês agora qual é na perspectiva civilizatória para onde a gente está caminhando enquanto mundo de esquerda e de direita mas também enquanto uma tradição de pensamento que quer construir um outro mundo então acho que essa não vou parar por aqui agora nesse momento para não ocupar tempo demais mas eu acho que tem depois a gente volta lá para o consenso de Beijing eu acho até um nome meio assim como é essas coisas meio mediáticos meio slogan mas enfim então acho que esse esse é o debate que eu acho importante a gente ter e que não dá para esperar agora que no momento de tempos de lava jato chega uma comitiva de empresários chineses pelo que conta a carta capital com uma lista de 58 obras que eles estariam interessadas em investimentos com orçamento com cronograma etc etc e que em algum momento também para garantir estabilidade num momento que todo mundo sabe o quão delicado e complexo que é que justamente essa entrada no território começa a se aprofundar com pontos que a gente incluindo sistemas de defesa sistemas de vigilância enfim uma construção bastante complexa obrigado Camila abrindo para mais perguntas se ninguém tiver eu vou fazer mais uma vou aproveitar aqui voltando a orelha do livro e quem não for ler o livro leia a orelha pelo menos que é uma bela apresentação do professor Paulo Arantes ele fala na orelha do livro ele faz um paralelo entre desenvolvimentismo e violência de estado que é interessantíssimo ele lembra do estado novo depois fala da ditadura militar brasileira e aí ele lança a questão a gente está vivendo um neodesenvolvimentismo agora a gente está vendo um movimento que ele não se limita ao Brasil mas que ele ele é comum em outros países da América também e ele lança a questão de essa aproximação ela vem de novo marcada por processos violentos eu queria abrir um espaço para vocês dois Vladimir e Camila comentarem esse aspecto que o Paulo Arantes destaca na orelha Paulo se quiser complementar alguma coisa também então agradeço mais perguntas a pergunta é mas eu queria saber se nessa sua visita à China nesses seus estudos você tem alguma coisa a falar sobre as classes sociais chinesas que eles falam muito do crescimento da classe média lá também bem como que é qual a situação dos camponeses lá dos mingongs que eles chamam dos trabalhadores temporários bem queria que se você puder falar um pouquinho disso mais alguém já que o Vladimir falou que a gente tem que se inspirar na China eu queria que você contasse um pouco quais são as condições de trabalho na China direitos dos trabalhadores capacidade de organização sindical como funcionam os canteiros de obra como é feita a urbanização chinesa um pouco para a gente entender o que é o mundo do trabalho na China que nem todos tem essa dimensão e o seu trabalho comenta um pouco isso primeiro boa noite a todos e todas a minha pergunta é no sentido pegando a última fala da Camila eu estava pensando aqui a pergunta dela qual é a perspectiva civilizatória porque a gente tem um movimento que é comum entre Brasil e China acho que é uma homogeneização biopolítica dessa relação bilateral que quer dizer elimina multiplicidades não é à toa que os territórios pelo qual avançam esses acordos sejam a Amazônia e por exemplo a África onde você tem plataformas de relação social que se constroem fora do capitalismo que ainda não foram colonizadas pelo capitalismo então acho que precisaria pensar essa saída essa perspectiva civilizatória como como preservar as multiplicidades eu imagino que nesse modelo de desenvolvimento neo-extrativista que vem depois pós-neoliberalista ele elimina isso vamos encerrar esse bloco de perguntas eu vou voltar a passar a palavra aos nossos convidados se der tempo a gente faz ainda mais um bloco de perguntas ao final olha gente eu só fui um mês para a China pela primeira vez então assim tem uma série de perguntas que a China é um universo eu fiquei mais de um ano e meio tentando ler para entender porque te impõe uma escala de reflexão muito diferente do que a gente costuma ter na América Latina aliás eu estava tinha comentado comentei com vocês que tem um amigo indiano que sempre fala que aqui na América Latina tudo a gente fala é um momento histórico é um momento histórico e diz que vocês tem essa obsessão com o momento histórico com essa historiezinha de 500 anos a China sim a Índia sim pode falar consegue ter um distanciamento para colocar as coisas na perspectiva então acho que tudo assim a gente tateando tentando entender porque a China agora veio para ficar eu acho que realmente impõe reconfigurações importantes assim no mundo multilateral eu acho que dentro da hegemonia esse século que foi de hegemonia norte-americano acho que com certeza a China entra para contrabalançar várias coisas tem outros blocos de poderes mas também a gente não pode ficar louvando isso sem esse olhar crítico então sobre classe na China eu posso falar um pouco assim do que foi possível ver Wuhan Shanghai Beijing tem uma classe média tem uma classe C assim que nem aqui no Brasil que isso é um fenômeno global mas essa classe se define por aqueles que estão realmente conseguindo consumir essa não é o consumo esse consumo muito básico da maioria da população com certeza mas pelo menos para a juventude chinesa tem um instituto que estuda Youthology que estuda esse conhecimento do jovem chinês para esquadrinhar todo o seu perfil de comportamento para ver como que eles vão entrar com as marcas ocidentais lá como eles vão inculcar novos hábitos de consumo por exemplo o advento do iogurte e do pão quando eu estava lá no metrô só tinha propaganda do Chinese Dream o sonho chinês agora existe um concurso nacional para se contrapor ao que seria o sonho americano então o que é o sonho chinês então as escolas estão fazendo desenhos tem poesia tem música e tem um monte de coisa no metrô e o sonho chinês é vermelho e tem um trem de alta velocidade indo sei lá para onde mas daí assim fora o sonho chinês a propaganda nas grandes estações de metrô é uma super modelo linda chinesa claro não existe exposição nenhuma do corpo da mulher só um rosto uma pele branca assim uns cílios e daí lá a mão dela com um pote azul e o que tem nesse pote porque não tem vaca não tem a jarra do leite não tem a família doriana comendo iogurte eu tive que perguntar para os amigos chineses eles falam não é iogurte porque iogurte claro vocês imaginam se cada chinês comer um ou dois iogurtezinhos por semana o que isso impacta na produção de leite de vacas de antibióticos de pasto é uma coisa avassaladora que seja um pedacinho de queijo por mês como assim um direito de cada um dos 1.3 bilhões de chineses isso desestrutura chinês comendo azeite de oliva reconfigura tudo chinês tomando café também então essa escala que de novo ela é muito impressionante o trigo também a gente tem regiões Beijing é o bread basket em torno de Beijing tem trigo então se come algumas coisas com trigo mas não existe essa cultura para quem aqui é celíaco ou com antiglúten dessa imposição de um cereal que não tem nada a ver com o nosso ecossistema o Brasil importa trigo e a gente é extremamente colonizado porque a gente acorda quem comeu pãozinho aqui de manhã hoje? quem comeu trigo hoje? a gente vai ter perguntado quem não comeu quem é que acordou e comeu uma batata doce cozida uma mandioca um inhame uma muqueca uma muqueca não 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 muqueca menos menos mas então assim essas pequenas coisas do cotidiano a gente não se pergunta porque que não se come qual é que é o nome daquilo com milho curau curau de milho cuscuz cuscuz longe da muqueca a gente não se pergunta isso e ninguém se pergunta por que que o supermercado é invadido por que que a classe popular brasileira tá comendo trigo 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 o que nós alimentamos com isso quando alguém falou aqui do feijão preto é verdade quando em 2008 teve aquela super aumento do preço do feijão você se lembra que o feijão subiu quase chegou quase a 8 reais o quilo naquela época é porque os produtores de feijão que é um produto clássico da agricultura familiar o que que acontece feijão não é commodity feijão não tem preço internacional então os pequenos agricultores eu posso falar lá do Rio Grande do Sul mas também tem o platô de Irecê tem ali no Quintinha no centro-oeste de Goiás eles foram todo para outras culturas culturas irrigadas com pivô central isso diminuiu a produção o Brasil começou a trazer feijão preto da China hoje em dia as grandes e o preço do feijão é todo um tema como é que ele é formado no Brasil mas hoje em dia as grandes distribuidoras como a Camil que vende para as licitações do Estado que é o maior comprador de feijão que tem é um feijão chinês que a gente está comendo quando alguém aqui falou do carnaval as bandeiras nacionais hoje em dia todas vêm da China não existe nacionalismo sem que a China crie não só no Brasil onde um dos grandes problemas é que nunca acerta um número de estrelas então é 27 é 29 é 18 nunca é o número dos estados da federação mas o mais chocante foi conversar com uma amiga que é boliviana trabalha no ministério da despatriarcalização e descolonização da Bolívia contando que ela como militante do MAS movimento alas socialismo encomenda os rolos de bandeira do MAS da China e daí as bolivianas cortam com a tesoura e daí eles fazem as grandes manifestações então é nesse nível que a gente tem que pensar então sobre as condições de a classe voltando a classe 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 social na China com certeza tem e tem essa classe social agora desse grupo jovem que absorve muito rapidamente o ocidente mas ao mesmo tempo quer se colocar com uma certa perspectiva então a gente vê todo um renascimento do neocofuncionismo tem toda agora uma onda de redes pequenas pequenas né nada é pequeno né redes de fast food mas fast food dos vários cantões de comida chinesa que servem as coisas com colher de madeira então tem com cerâmicas como eram as cerâmicas tradicionais então sim tem um movimento de resistência de valorização mas ele se dá também através do consumo né é mostrar o que é a chinesidade mas consumindo 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 sobre as condições de trabalho a única coisa que eu acompanhei foi naquela época que teve várias greves da Foxconn que monta os Apples e tudo e a gente teve aquela série de suicídios né uma coisa bastante dramática que fez que a Foxconn que monta para a Apple botasse redes de proteção para impedir que acontecessem mais suicídios mas tem sobre organização sindical não sou não conheço acho que temos aqui uma pessoa que pode falar muito mais mas lá existe pelas características muito próprias e muito particulares do processo de industrialização chinês morar na fábrica não é um problema aliás é visto como uma oportunidade porque eu posso sair do campo eu vou para os alojamentos dentro das fábricas ou nos parques ali ao redor eu economizo na moradia eu tenho um momento entre os meus 18 e 25 anos vamos dizer mais ou menos que eu posso pegar todo o salário que eu ganho na minha jornada sei lá daqueles empregos industriais estilo tempos modernos e eu posso fazer uma pequena acumulação ali que vai me dar possibilidade para tanto melhorar a vida da família ou do pai e da mãe porque ninguém tem irmão nem primas pai e da mãe casar porque isso é uma grande coisa uma sociedade onde o casamento ainda é uma instituição universal constitudora da identidade e que eu preciso dar um neto só um porque só pode agora um para os meus pais porque isso significa a continuidade da família então também não casar e não poder isso não desorganiza muito então tem todo agora um movimento também de pegar o dinheiro e investir no mercado imobiliário comprar um apartamento no quadragésimo andar em algum lugar no meio do nada que a cidade ainda nem chegou mas aquilo como uma poupança inclusive para eu poder conseguir começar uma família então assim são lógicas muito diferentes da nossa da constituição de como foi a industrialização brasileira de como a família da classe operária lá é outra é muito diferente até para começar a fazer essas comparações sobre canteiro de obra vi muita coisa acontecendo no centro de Beijing onde eles estão fazendo os anéis concêntricos e também de novo a escala eles também moram no canteiro de obras porque tem muito trabalhador migrante legal dentro desses canteiros e claro que a gente não pode entrar até tenta chegar para tirar foto mas também não é não é assim mas também vi muito trabalhador dentro das áreas que foram demolidas fazendo reciclagem tirando do meio dos pedacinhos de concreto que tem de cobre um pedacinho de ferro assim eles fazem a coisa estilo formiguinha vou passar aqui para não ocupar muito tempo obrigado as perguntas dava para levar até amanhã de manhã cedo o problema é que esse eu também posso ficar eu sou daqueles que acredito que é o seguinte você só nós só vamos ter socialismo e comunismo que seria um alto nível de civilização na medida em que nós tivermos as forças produtivas altamente desenvolvidas e possamos atender as necessidades de toda a população de uma forma tranquila e que inclusive trabalho obrigatório não seja mais necessário eu penso assim o processo chamado socialismo para mim é um processo de transição em que ainda vão ter que conviver as duas formas por um tempo longo seja colaborando seja brigando entre si acho que o que está ocorrendo na China hoje é isso é uma brutal disputa entre os dois caminhos para mim não está claro ainda qual vai ser o resultado vai ser uma experiência ótima para a gente que ainda nem começou direito a fazer a coisa por aqui mas pode servir como serviram as outras experiências de socialismo que falharam então eu do ponto de vista geral digamos assim teorórico geral eu enxergo as coisas dessa forma então eu eu não vejo possibilidade de ter uma sociedade com condições de 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 atender a todas as necessidades a não ser desenvolvendo todas as forças produtivas desenvolvendo portanto a indústria desenvolvendo a agricultura desenvolvendo serviços desenvolvendo comércio etc quer dizer se não tiver isso se você não tiver um processo produtivo capaz de atender as necessidades todas as necessidades humanas você não vai ter nada tá então o capitalismo nesse sentido é uma fase histórica nesse caminho não dá pra dizer destrói o capitalismo não eu quero destruir a exploração capitalista mas eu quero me apropriar de tudo que o capitalismo pode criar e pode criar isso do ponto de vista teórico geral eu penso dessa forma no Brasil nós estamos ainda vamos dizer nós regredimos nós regredimos se você for levar em conta o que era o Brasil antes da crise geral dos anos 80 e o que é o Brasil hoje apesar dos 12 anos dos governos que se diziam se dizem desenvolvimentistas nós não crescemos nada por quê? porque nós não desenvolvemos as forças produtivas nós tentamos um crescimento via consumo sem atender a esse consumo sem gerar oferta se você faz isso você vai gerar inflação e é o que nós estamos hoje num quadro complicado de crise relacionado com isso o diabo é que entrou o chinês no meio do caminho se o chines não tivesse entrado nós provavelmente estaríamos numa situação pior por quê? porque as commodities do agronegócio não teriam permitido ao Brasil recuperar uma parte da sua balança comercial e nós teríamos afundado ainda mais na crise geral que o neoliberalismo deixou para nós você pode dizer bom, mas então foi negativo foi positivo mas de qualquer modo do ponto de vista objetivo do desenvolvimento econômico o problema é esse né nós temos vários tipos de desenvolvimentismo tem o social desenvolvimentismo foi esse relacionado com tem o outro que é do agronegócio desenvolve mas não faz indústria e não é só do agronegócio não, da mineração também porque o que eu briguei com a Vale para fazer sintetização no Brasil não está escrito e a Vale nunca fez sintetização é um processo inicial de você fazer um tratamento para ter um melhor lucro disso você semi-industrializa já o minério não a Vale prefere fazer isso em bruto nem o mínimo do mínimo se faz no Brasil por quê? porque não tem um estado que entre no circuito fica na mão da Vale foi privatizada piorou ainda mais né por isso é que eu digo o problema é nosso quando eu falo nosso eu falo assim nós esquerda principalmente não fui capaz de ganhar o conjunto da população brasileira para impor um processo de independência nós temos que fazer autocrítica eu faço autocrítica eu não fui capaz de fazer isso nós não fomos capaz é mais fácil a gente botar a culpa do chinês do que botar na gente eu não vou botar a culpa do chinês não é porque vocês estão aqui não se não tivesse eu também porque esse é um problema nosso esse é um problema nosso né então depois por isso é que o debate está complicado porque nós estamos debatendo Brasil e China nós não estamos debatendo só China né voltando a China agora a China do ponto de vista de renda do ponto de vista de renda das 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 estatísticas da ONU e de outros lugares a China tem hoje ainda tem 16 a 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza tem ainda 400 milhões vivendo como pobres e se discute e tem ainda uns 400 milhões de classe média média e a grande discussão inclusive entre americanos e chineses é se a classe média alta chegou a 400 ou 500 milhões se você comparar isso com 1978 em que era 700 milhões de pobres e 400 milhões abaixo da linha da pobreza você vê que de qualquer modo houve um um impuxe de pelo menos 800 milhões de pessoas para o nível de classe média em termos de renda do ponto de vista de classe social mesmo o que é que nós temos nós temos uma mudança fundamental na relação entre camponeses e trabalhadores assalariados industriais hoje a China tem cerca de uns 380 milhões de trabalhadores industriais e o número de camponeses baixou do número que tinha para um número em torno de uns 500 milhões ou 400 milhões então houve uma mudança do ponto de vista da base social é lógico que essa classe operária é uma classe que veio do campesinato e ainda tem muita coisa do campesinato mas está aprendendo a lutar o que aconteceu na Fox com o que está acontecendo em outros lugares é um processo de luta a organização sindical na China é na base é na base de empresa é no chão de fábrica não é por categoria então tem havido lutas interessantes entre principalmente com empresas estrangeiras que querem impedir a organização dos sindicatos nas fábricas então o processo de luta existe o que o governo o estado chinês tem feito é tentar que a coisa não chegue ao limite e entre no processo de negociação mais intenso se isso vai dar certo até quando isso é outro problema os direitos trabalhistas tem uma legislação trabalhista relativamente longa grande na China é 40 horas de trabalho lógico que a exploração a trabalho escravo todos os defeitos do capitalismo você vai encontrar na China se você quiser transformar isso no geral é possível mas em termos em termos de legislação em termos de disputa para que essa coisa seja superada esses defeitos há um processo bastante interessante que valia apenas ser acompanhado eu para ser sincero eu não acredito que seja possível a China resolver os problemas ecológicos dela nem a médio prazo houvesse ou não o processo de industrialização por quê? porque há um histórico anterior de devastação bastante intenso dos períodos anteriores a industrialização de certo modo piorou principalmente do ponto de vista da poluição atmosférica e isso não se resolve a curto prazo eu não vejo pensando vamos dizer pensando como chinês eu olho assim na minha perspectiva de 200 a 300 anos não vou estar aí lógico para ver se é verdade o que eu disse mas eu certos problemas eu não vejo que sejam superados a curto prazo seja por ser uma civilização muito antiga com problemas muito antigos também seja porque é uma população de um volume enorme então por hora eu fico por aqui a gente tem análises que elas se encontram em alguns pontos divergem em outros e espero sinceramente que vocês estejam confusos um bom debate não é aquele que vem tudo mastigadinho e com lições prontas e pronto e que isso seja um estímulo também para mergulhar no livro e pensar e cada um chegar às suas o que é bom eu vou abrir uma última rodada rápida de poucas perguntas eu não sei se alguém quer fazer e aí a gente encerra Paulo boa noite está funcionando eu gostaria que eu pediria a Camila que comentasse um pouco explicitasse um pouco o que ela entende por capitalismo de fronteira está no livro e se isso se restringe apenas a Amazônia se essa ideia de capitalismo de fronteira pode ser estendido no Brasil até as grandes conglomerações urbanas e o que isso tem a ver com o fato de nós estarmos dentro da China e finalmente eu pediria aos dois não só a Camila porque a Camila abordou esse tema capitalismo de fronteira que não é propriamente algo idílico e nem de vanguarda se os dois expositores poderiam fazer um esforço analítico de explicitar o que entendem por desenvolvimento porque eu desconfio que não haja um acordo total entre os dois eu gostaria que esse fosse mais claro tem mais duas pessoas bom rapidamente também eu acho que já que a gente tocou na questão de direitos trabalhistas ou direitos em geral e aí eu digo que eu tive uma discussão interessante com a Camila quando a gente discutiu o fato de que para fazer o linhão de Belo Monte que vai atravessar quanto? 800 quilômetros? tem que ver quantos quilômetros mas vai atravessar três estados para sair lá de Altamira no Pará para chegar aqui na fronteira entre Minas Gerais e São Paulo a China está trazendo os seus próprios trabalhadores e já com a condição de que eles não sejam subjugados às leis trabalhistas brasileiras isso deu uma série de discussões aí sindicatos trabalhadores etc e tal e eu falo assim poxa mas que graça a gente tem investimento internacional se não vai ter geração de emprego os caras vão trazer seus próprios empregados e aí colocar nos seus próprios containers tem os chineses que adoram que quer aqui no sul moram em containers e acham tudo muito legal e como é que a gente lida com isso e a segunda coisa que a gente também se discute muito quando se fala no Estado Democrático de Direito em relação às grandes obras de infraestrutura na Amazônia a gente sabe que quem acompanha um pouco a discussão de Belo Monte agora entrando na Lava Jato nada é feito conforme a legislação vigente então todas as grandes obras tem uma série de problemas jurídicos e aí a questão a pergunta é o seguinte inclusive faço aqui a pergunta para a Camila se você acha que a presença por exemplo de um investidor chinês leva o Brasil até a discussão de quem somos nós leva o governo brasileiro por exemplo que é o principal empreiteiro dessas grandes obras a deliberadamente buscar diminuir direitos sociais humanos violar direitos humanos etc porque tem aí um grande investidor que está interessado que sai logo essa licença de instalação de uma hidrelétrica então que se derrube logo que se use logo a suspensão de segurança para derrubar esses processos porque você tem um grande investidor que afinal você não pode frustrar nesse processo então o quanto a presença da China também ela colabora para precarização de direitos ou para violação de direitos por através do governo brasileiro ou do poder público brasileiro acho que a minha não sei se é nenhuma pergunta ou só compartilhar uma aflição que vai justamente nesse sentido que a Verena colocou que eu acho que justamente esse capital chinês vamos pensar nesses 50 bilhões que eles estão colocando agora ele está em busca de rentabilidade até que ponto a gente vai conseguir colocar essas nossas questões de direitos humanos se você olhar por exemplo a trans-oceânica dá um desespero olhar porque vai por cima a ideia que vai ali perto do madeira e vai atravessando ali tudo que tem de reserva ecológica terra indígena quilombola e o quanto esse capital chinês ele não vai procurar outro lugar se a gente colocar essa cega se a gente pensar por exemplo na África agora vamos pensar em Angola é um lugar onde a Odebrecht era a maior era a maior força ali a maior empresa e era um lugar onde ela disputava com o capital chinês tem jeito de digamos esse capital entrar sem a gente violar sem digamos com a gente conseguindo colocar aí nossas questões de direitos humanos trabalhistas enfim que estão colocadas e colocar que seja o problema nosso e não o problema chinês que a gente consiga colocar o nosso o que a gente espera dele em termos de desenvolvimento para a nossa população ou não isso que é uma questão que me aflige nossa última pergunta e depois a gente abre a rodada final aqui de comentário Boa noite a minha pergunta assim uma inquietação na verdade é o seguinte a gente falou um pouco sobre essa questão da relocalização da produção no mundo e da questão enfim da centralidade da China agora nessa produção e tudo mais e aí a minha pergunta é mais no sentido assim será que também não isso não demanda a gente uma vamos dizer uma nova geografia da teoria será que a gente não faz uma leitura muito enfim com vamos dizer a gente não ocidentaliza a China quando a gente tenta interpretar ela muitas vezes por exemplo quando a gente pensa a abertura e a questão o papel inegável das corporações americanas europeias e japonesas que foram para lá mas quando a gente esquece que foi tão ou mais importante o próprio investimento dos migrantes chineses que estavam espalhados pelo mundo nessa nessa abertura então a minha pergunta é assim será que não é necessário também a gente enfim buscar uma nova geografia da teoria aí para pensar o que está acontecendo tanto na China como também para interpretar a maneira como eles estão presentes agora no Brasil como eles estão presentes em lagos como eles estão presentes em Dakar como eles estão presentes em Dubai para entender a especificidade desta forma de inserção econômica dos investimentos chineses Obrigado eu vou manter a lógica de pingue-pong que cada hora um começa Vladimir por favor e vou pedir também que vocês façam as considerações finais para a gente encerrar primeiro sobre desenvolvimento eu proponho que vocês façam um seminário para a gente discutir isso porque não tem não tem condições os conceitos sobre desenvolvimento são tão variados seria eu desculpe eu não teria condições de resumir aqui o conceito de desenvolvimento em tese eu acho que é desenvolver as forças produtivas e desenvolver socialmente as classes sociais no momento sobre o capitalismo no socialismo e no comunismo o processo muda totalmente de figura mas isso eu acho que é uma discussão que vale a pena um seminário ou dois ou três sei lá quantos eu não me sentiria com capacidade de responder isso agora eu não tenho notícias de negócio de vinda de chineses para cá eles inicialmente tentaram trazer mas a legislação brasileira não permite o que vem são técnicos geral que eu tenho notícias são técnicos que tem que vir por exemplo geral as turbinas de geral estão sendo montadas por técnicos chineses não tem jeito porque são turbinos chineses que só os técnicos chineses vem e depois vão embora é a mesma coisa que eu trabalhei na general elétrica fui fazer curso dos Estados Unidos para fazer montagem das locomotivas no Brasil e veio o americano junto depois acabou ele foi embora então a legislação brasileira tem limites para isso e se os chineses tentarem fazer coisa diferente é botar essa legislação para funcionar não tem não tem conversa aí no Brasil por hora nós não precisamos de mão de obra externa eu acho que se crescer a 6, 7% o que seria o ideal para nós nós vamos precisar de mão de obra externa porque a nossa já não não serve além do problema da qualificação a mesma coisa o problema da rentabilidade do capital investido no Brasil nós é que temos que dizer nós não aceitamos fazer igual os gregos nós não aceitamos pagar x só aceitamos pagar y mais uma vez é a discussão entre quem vai aceitar quem oferece quem aceita o chinês tem oferecido capital em condições muito boas vale a pena tem que examinar cada caso é cada caso eu acho que tem o nosso interesse é que tem que valer e discutir com os chineses abertamente isso nós não podemos deixar na mão dos chineses decidir se o investimento dele é válido ou bom e nós vamos aceitar de qualquer jeito não vejo é que isso seja uma condição que nós devemos aceitar obrigado a gente está passando uma avaliação é um procedimento a gente sempre procura ter um retorno de quem veio essa avaliação vocês preenchem e ao final entregam para a Ana a Ana está ali então na verdade a gente até tem bastante mão de obra externa a indústria da moda do Brasil não existiria sem o trabalho escravo dos bolivianos a gente não consegue pensar eu acho que tem tem bastante casos que mostram isso como de cada vez mais o Brasil vem atraindo oportunidades por assim dizer dentro de um cenário regional e a gente vem com casos assim que não não nos orgulhamos mas que a gente sim tem que pelo menos reconhecer no caso do Rio Grande do Sul a gente tem realmente um caso de trabalhadores chineses que vieram para uma usina lá de Candiota sim morando dentro dos containers a gente teve um pedido de 11 mil trabalhadores chineses para agora o Linhão de Belo Monte provavelmente não vão ser aceitos 11 mil mas sei lá 3 mil alguma coisa sim vão ter que vir porque a gente também estava conversando sobre isso é uma questão de como é que engenheiros vão falar em mandarim com um tradutor em cada um acho que são 450, 500 torres no meio de um território que cruza quase 3 mil quilômetros então cada vez mais também nessa economia na qual a gente vive com essa conexão com o outro lado do mundo essas situações vão começar a se colocar a gente até teve um debate com o pessoal da CUT sobre isso porque também para a montagem dos fornos da TKCSA também vieram chinês não foram poucos inicialmente eram 3 mil depois vieram 500 mas eu também não vejo eu acho que isso pode acabar virando um pseudo debate ficar porque eles não vão estar contribuindo sei lá para a CLT mas também porque tem uma lógica temporária eu acho que também acho que isso é todo um outro debate mas às vezes o risco de cair isso faz com que a gente olhe a árvore e não veja a floresta que tu entre nesse detalhe que de forma alguma é menos importante porque a gente vai ter realmente do ponto de vista do trabalhador mas só tentando tocar em alguns pontos porque como a pergunta do professor Paulo é pergunta de prova agora desenvolva fui até olhar o que eu falei sobre desenvolva dá duas folhas de almaço uma caneta e fica sentado no canto da sala eu acho que a lógica de fronteira quando a gente fala dos mecanismos que sempre vão existir enquanto o capitalismo continuar a gente tem bem descrito como um processo pelo menos de acumulação primitiva então ele pode se metamorfosear um pouco mas não há outro se não ele para conseguir se expandir territorialmente e ir transformando a superfície do globo a terra em propriedade privada nesse sentido a Amazônia ela sempre foi e continua sendo a fronteira em relação ao qual o capitalismo do Brasil se estruturou então cada vez mais inclusive para desenvolver as forças produtivas no sul do país se eu não trouxer essa energia se eu não capturar o pulso dos rios da Amazônia não conseguir transformar isso em alta voltagem e transmitir isso em linhas que cortam todo o território eu não consigo alimentar essa demanda de energia que tem aqui no sul da mesma forma se eu não tiver todo o aporte de matérias-primas que vem de lá nada do mundo tal como a gente conhece aqui desde a madeira para a forma de construção civil aqui no São Paulo como também madeiras nobres para a construção mas enfim a gente tem grãos tem fibras tem uma série de coisas mas nesse processo que na verdade a gente só consegue perceber quando o capital realmente se expande para acumular é um processo contínuo de subjugação dos povos dos modos de vida dos territórios de lógicas culturais inteiras que não podem ser o outro esse capitalismo de fronteira ele chega com o discurso esse discurso da inexorável urbanização do desenvolvimento como se isso fosse um projeto linear da história humana existem países que são desenvolvidos em inglês developed e os outros que estão developing que eles estão num processo de quase chegar a ser aquilo que outros já são ele parte de uma premissa de que existe um fim que já está dado e esse fim nós estamos a gente vai tem que buscar como falou aqui o professor Pomar que é esse desenvolvimento das forças produtivas que para mim é muito difícil no século 21 pensar nisso porque eu vejo cada vez mais o próprio capital levando fronteiras expandindo suas próprias fronteiras sejam elas transformar quase todo o território a superfície do planeta em propriedade privada como criar agora novas camadas novos andares de acumulação a gente pode dar exemplos assim dentro do debate de reforma urbana ao aumento do potencial que a gente conversou ontem do potencial do índice construtivo que aquilo também vira um poder eu poderia estar construindo mais cinco andares aqui então eu vou vender e vou construir lá a gente tem os créditos de carbono mas a gente tem uma série de novas mercadorias que vão sendo criadas coisas inimagináveis que vão sendo comodificadas que a forma mercadoria ela vai se expandindo e que nada do que pode ser diferente daquilo é aceito de forma alguma para isso eu preciso violar todas as leis ambientais e a gente tem o arrepio de toda a legislação ambiental brasileira que não foi dada ela foi fruto de lutas sendo absolutamente atropelada nesse processo de ocupação da Amazônia eu acho interessante que tenha sido citado o caso de Giral e Santo Antônio como a gente tem Belo Monte que são o professor Henri Axel Rao do Ipur lá do Rio de Janeiro chama isso das confluências autoritárias a gente vê hoje projetos que eram projetos da ditadura militar projetos de um pensamento militar sobre a ocupação do território e de quem eram esses militares hoje confluindo com estratégias empresariais contando com a violência legítima do Estado para ser executado e no qual cada vez mais a gente vê também dentro da academia essa reiteração do discurso do desenvolvimento como membro do grupo alternativas ao desenvolvimento a gente vem colocando a necessidade de justamente superar porque o desenvolvimento se instalou como um dispositivo mental que captura todo um outro território que não é o território esse que está sendo destruído rasgado para se transformar em gigantescas vias e hidrovias para os fluxos e refluxos do capital mas o território mental o território dos imaginários o que povoou o nosso imaginário hoje essa fronteira também é a fronteira de até onde eu consigo deixar algum espaço para a utopia para imaginar como que eu quero um outro mundo que não seja esse e que cada vez eu vejo menos sendo alcançado através desse desenvolvimento infinito porque hoje eu não só passei por toda a revolução verde na agricultura entramos na fase dos transgênicos e agora a gente tem uma outra fronteira de biologia sintética de total edição dos códigos genéticos para criar para transformar a natureza numa base de produção industrial eu preciso matéria-prima se eu não puder fazer plástico de petróleo porque o petróleo fica caro e fica raro eu crio uma variedade vegetal eu transformo eu reprogramo o milho para ele ir para a Braskem para a cana ir para a Braskem enfim ou seja o potencial do capital e dessa crença na tecnologia como algo neutro como algo que está a serviço de e que não contém dentro de si já um projeto político desde o início como se uma ferramenta também fosse algo neutro e não operasse uma forma de ação mas também de poder sobre o mundo a gente pode ir até aliás como estamos indo abrir fronteiras agora de mineração submarina como também uma coisa absolutamente natural acho que o pré-sal é só uma ponta do que vem por aí porque esse mundo ele vai continuar demandando 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 então nesse ciclo satânico demoníaco esse redemoinho que precisa movimentar porque mesmo que um país hoje quisesse se retirar desse metabolismo ele não tem como a gente conseguiu essa perspectiva de que a China está dentro de nós nós estamos dentro da China é que se por acaso topicamente o Brasil fizesse uma revolução e resolvesse sei lá transformar completamente sua estrutura e dispersar a população sobre o território recompor as áreas que estão inundadas por monoculturas transgênicos etc etc como fica a China a China hoje se tornou dependente acho que essas dependências são recíprocas da soja brasileira se eu tirar a soja brasileira que chega na China hoje com certeza a gente vai ter um problema muito sério de segurança alimentar da China porque nenhum outro país nenhum outro território do globo é capaz hoje em dia de suprir com a escala e com a demanda que a China precisa assim como por exemplo se o Brasil retira a quantidade do seu minério de ferro desse processo metabólico onde a China se urbaniza constrói carro constrói gigantescos trens de alta velocidade trilhos sei lá ogivas barcos gigantescos navios para grãos para metais etc de onde vai vir esse material então também não existe a possibilidade de pensar esses processos como coisas autônomos então eu acho que todas essas são questões que se colocam e só para terminar eu acho que sim a gente precisa pensar num seminário sobre desenvolvimento eu acho que cada vez mais talvez pode parecer um debate ultrapassado mas ainda mais no ano que se lança uma nova agenda de desenvolvimento a gente vai ter agora em outubro a agenda de desenvolvimento pós 2015 que vai definir metas internacionais para os próximos 15 anos que tem um slogan de leave no one behind deixe ninguém atrás não deixe ninguém atrás e que vai impulsionar com mais força ainda esse processo mas aí eu queria lembrar uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos atrás o primeiro encontro intergaláctico contra o neoliberalismo e pela vida que os apatistas organizaram eu acho que foi muito importante acho que a dimensão intergaláctica é importante nesse momento também para pensar um mundo sim mas onde caibam muitos mundos essa era a proposta zapatista e não um mundo onde cada vez mais essa ultra homogenização esse achatamento brutal que se faz da forma mais violenta como a gente tem visto isso ao redor do mundo inclusive que os próprios países infligem aos seus próprios povos a gente tem processo de colonialismo interno que mostram isso eu acho que isso fica como uma questão para a gente continuar essa conversa seminário os dois diretores aqui presentes fica a provocação a gente vai encerrar quer dar uma palavra por favor boa noite de todos é um prazer para mim participar desse evento porque eu vi sair mais um livro sobre a relação Brasil-China e isso mostra cada vez mais interesse na sociedade brasileira sobre a China eu fui primeiro professor da universidade chinês convidado pela MEC da aula no Brasil por exemplo desde 1989 da aula na UNB e depois de várias universidades mas eu achei que em comparação mais mais chineses têm interesse sobre Brasil do que brasileiros sobre a China mas mudou essa situação nesses últimos dez anos mesmo que na China há vários centros de estudos brasileiros por exemplo na universidade de Pequim a USP da China tem um grande centro de estudos brasileiros e na minha universidade Hubei University também tem outro e nas famosas faculdades como a universidade de Fudan de Shanghai e Nangkai em Tianjin tem centros sobre Brasil ou americanos então essa situação é muito boa para nós porque para mim esta relação estratégica é muito importante para o mundo para a humanidade os chineses pensaram alguma coisa sempre sob a influência da filosofia chinesa que tem uma visão mais amplia ou global então nós sabemos a China é o maior país em desenvolvimento do Oriente e o Brasil no Ocidente eu acho o problema do mundo atual é a velha ordem internacional se esses dois países China e Brasil unir-se é uma grande força para mudar essa ordem velha e injusta mas durante vários anos que eu dou aula nas várias faculdades e participar de vários seminários eu ouvi muitas vezes a a a a queixa dos brasileiros por exemplo no negócio bilaterais muitos empresários queixam que a China só compra nossas matérias primas mas eles não sabem a China comprou muito avião de Embraer eu trabalhei como primeiro secretário na Embaixada China por três anos e conheço um episódio para China avião de Embraer e avião de Canadá aquela empresa chama isso para China tanto faz mas porque eu trabalhava naquela altura no Brasil na Embaixada eu sei o que pensa o governo chinês e realmente o resultado é escolher o Brasil em Braille porque nós temos ideia o Brasil é o nosso irmão então agora Camila dá-me falar outra palavra se o Brasil tira soja tira milhão de ferro mas a realidade avale agora todo dia pedir a China comprar mais por quê porque segundo últimos dez anos a crescimento rápido da China há 20 anos a Vale tem um projeto tem um plano para ampliar capacidade de produção e comprou muitas máquinas agora a produção da Vale é muito grande porque com esse negócio a Vale ganhou muito se não me engano o preço de ferro minério de ferro subiu 100% mas só nos últimos dois anos caiu 50% por quê a China agora des acelerar seu crescimento de 10% para 7,5 então importamos menos matéria primária do Brasil então a China não tem esse problema se o Brasil não vende para a China a China comprar essa coisa na Austrália na Índia e Estados Unidos agora conversamos como amigos mas eu aconselhar amigos brasileiros sabe a amizade chinesa nós pensamos somos irmãos somos parceiros estrangeiros estratégicos então como amigo agora falar um pouco sobre uma pena sobre esse evento por quê por quê no site dessa fundação na propaganda desse evento primeira palavra é uma palavra uma frase eu não gosto qual é? negócio da China eu acho que meu amigo fratino sabe mais qual é a origem dessa palavra é da boga de chanceler do império do Brasil o amigo do Brasil quer falar sobre essa origem sobre o que? negócio da China naquela altura anos finais do século do 19 a China foi uma vaga que sofreu muito pela disputa entre imperialistas pela sua carne e leite por exemplo contrato de 1895 entre China e Japão tropas japoneses ocupam a China para a imperatriz pedir a eles saírem uma condição é assim a China teve pagar 400 milhões de onças de prata porque naquela altura a população da China era 400 milhões assim não é suficiente para eles outra condição é guardar uma província para eles então a ilha maior ilha da China Taiwan foi guardar para eles então essa frase é daquela época então esse chanceler brasileiro considera oportunidade para explorar a China então sempre aconselhar empresários chineses quando um brasileiro fala negócio da China você não deve pensar uma grande amizade você deve aconselhar ele fala negócio com a China hoje é um prazer que chegaram tantos amigos jovens eu espero vocês uma força mais nova para promover essa relação de amizade entre nossos dois países obrigado Zuziu acho que em nome da fundação agradeço a lição sobre esse ponto e a gente assume inteira responsabilidade e eu registro aqui que a Camila se opôs e reclamou quando a gente pôs esse título acho que por uma questão de pouco tempo pressa acabou havendo um descuido mas que é um descuido nosso não da autora do livro a gente encerra com esse depoimento é bom ter um público tão diversificado e tão interessado em debater eu registrei no começo que ninguém tinha olhado o celular até o fim da palestra salvo um ou outro está todo mundo assim olhando e já são nove e meia a gente iria até amanhã cedo como sugeriu o Vladimir mas o pessoal da filmagem tem que encerrar em respeito a eles a gente vai encerrar já tem agora tem comida tem bebidas por favor fiquem um pouco mais é um momento em que as conversas seguem talvez até de um jeito tão rico quanto aqui obrigado pela presença de todos tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri